Um levantamento anual realizado pelo Fundecitrus de Araraquara mostra que o greening, doença que atinge a plantação da laranja, subiu quase 10% neste ano e tem preocupado os produtores rurais. Apesar de render boas imagens, quem vê de longe o pomar desse jeito nem imagina o trabalho desenvolvido para que as laranjeiras cresçam saudáveis. Uma doença invisível que pode atingir a plantação preocupa o citricultor. O piscilídeo, mais conhecido como greening, tem afetado cerca de 44,35% em todo o cinturão citrícola, região onde está a maior produção comercial de laranja. Essa porcentagem corresponde a mais de 90 milhões de árvores doentes. O greening é uma doença que não tem cura, então uma vez que o inseto coloca a bactéria dentro da planta essa bactéria vai se distribuir por toda a planta e causar os sintomas que a gente vê do greening, que é a folha amarelada, a queda de folha, a planta vai definhando, vai perdendo o sistema radicular. Os frutos ficam menores, tortos e a maioria desses frutos caem precocemente, então eles não chegam a ser colhidos e diminui a qualidade do fruto. Apesar do aumento, o pesquisador relata que o cenário ainda é favorável. Os dados mostram uma desaceleração do greening em algumas regiões, mas outros pontos estão com o alerta ligado, pois a doença tem tomado conta das plantações. Além disso, o especialista fala como a empresa tem atuado para ajudar a conter essa doença junto aos produtores rurais. A prevenção é a melhor estratégia. Como que a gente tem feito isso? Além do produtor controlar o inseto na época de brotação, que é mais importante para ele transmitir, a gente também tem atuado em parceria com os produtores, o Fundecitos, o que a gente chama de ações externas de eliminação de plantas que seriam hospedeiras da bactéria e do inseto. Então, essas ações externas ao redor da propriedade, no raio de 3 a 5 quilômetros em volta das propriedades, é feita a substituição das plantas de citros e de murta por outras frutíferas. Neste pomar, por exemplo, eram 320 hectares de pés de laranja. Após a doença, baixou para somente 30 hectares em 12 anos. Essa perda significativa fez com que o produtor investisse mais na prevenção para conter essa doença. Hoje o pomar está saudável, rendendo bons frutos. Para a gente hoje o manejo não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa que se consegue conviver desde que se faça o controle. Sem controle não convive. Sem controle perde-se as quadras, perde-se os pomares. O especialista analisa que o local escolhido para a plantação também pode fazer a diferença. Lugares com menos incidências da doença podem ajudar a ter um pomar saudável e frutífero. O produtor, antes de plantar novos pomares, olhar em que região que ele está e analisar o risco. Será que eu tenho condições de plantar um pomar, se o pomar sair saudável, numa região que está altamente contaminada? Vai ser muito difícil. Nós tivemos uma diminuição acentuada da área plantada. Realmente, sem saber o manejo adequado, nós perdemos muitas áreas. Mas hoje, com o passar do tempo, mesmo não conseguindo resolver, o vetor está presente, a doença está presente, a gente tem um manejo satisfatório. Vitor Gimenez, de Araraquara, para o Jornal da Clube.